O problema do lixo nunca foi só um canudinho. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. São Paulo gera todos os dias 18 mil toneladas de lixo. Cada um de nós produz em média 1,2 kg de lixo diário. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês que eu fiz algumas leis para que a gente diminua o uso do canudo, dos plásticos de uso único, de garrafas PET, que a gente não necessita. Nós precisamos virar esse jogo. Indústria, poder público e nós todos cidadãos. São Paulo pode contar com você. Eu sou o vereador Trípoli, 45123.